Bom dia! Corre pra cá que os outros chegaram e vão comer a comida toda. Vocês demoraram hoje, hein? Demoraram, demoraram. Olha, se eu dissesse pra você que eu e meu irmão Astolfo nós tomamos o nosso café da manhã na padaria do seu Tuninho, você acredita? Eu ia dizer que vocês tiveram um sonho. E a gente teve mesmo. O meu sonho tá aqui na barriga. Ué, o seu Tuninho da padaria voltou a vender fiado? Não, o seu Tuninho da padaria parou de vender fiado por causa deles dois. Ah, olha. Foi um break-fest maravilhoso. Era pão com motadela. Sabe de uma coisa? Vocês deviam fazer um tutorial de como ficar pobre. Vocês iam bombar na internet. Gente, tanta gente querendo ficar pobre, não consegue? Agora eu vou embora que eu vou pegar uma liquidação de almofadas. Ui, ui. Bom dia, bom dia. Bom dia, a senhora é? Eu sou a Bernadette, né? E você quem é? Eu, olha, pelo fundo de garrafa do seu óculos, eu acho que eu posso ser Ivete Sangalo. Ah, Ivete. Então, eu vim trazer meu cachorrinho aqui, o Enzo. Boa sorte, fique à vontade, tá? Obrigada, Ivete. Ah, beijo, querida. Claro, Ivete. 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 Lá, 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 lá. Aqui, sou eu, Américo. Ah, sou eu, Américo. Tudo bom? Eu vim trazer aqui o meu cachorrinho, o Enzo, não sabe? É, porque eu tenho que fazer o último exame, não sabe? Eu tenho que fazer uma operação, assim, na vista, né? E eu vou operar a vista. Ah, a vista? É! Tá podendo, hein? Tá tirando onda, né? Porque aqui em casa é tudo a prazo, né? Vambora, criança. Vambora, vambora. Vambora, tô atrasada. Deixa eu ir. Que louco! Não esquece de lavar a cozinha, passar um banheiro no chão, limpar a área toda que tá suja, arrumar a guarda da tia Dorinha, arrumar essa sala que tá uma zona. Espera! Tirar o lixo, a cozinha. Ó, cuida bem do cachorrinho, tá, amor? Pode deixar, meu amor. Beijo. Ai, que delícia! Ah, dona Bernadette, pode deixar que eu vou cuidar do Enzo, como eu cuido dos meus dois filhos, tá? Ih, então o Enzo corre risco. Esquenta, não. Isso aí é um dromedário que a gente tá criando aqui em casa, é. Já fala e anda e de vez em quando solta uns gás fedorento também. É que você tá levando o meu cachorro pra lá, mas o cachorro não pode ir pra lá, não. Eu tava pensando em levar ele pra um parque aquático, mas como não dá, vou levar pro quintal, né, dona Bernadette? Ah, aqui, América, o seguinte. O meu Enzo, o meu cachorrinho, ele foi, então, criado assim, no ar-condicionado. Pô, só tem ar-condicionado no quarto da Doralice. Ô, nada disso, nada disso. Você sabe que a minha dinda odeia murrinha de cachorro. Você fede a cachorro e não sai do quarto dela. Ô, dona Bernadette, vamos lá, vamos lá, que eu vou cuidar muito bem do cachorrinho da senhora. O Enzo tá em boas mãos, tá certo? Ó, cuidado quando atravessar a rua, que o sinal tá com defeito. Acontece atropelamento direto aí, tá bom? Tá bom, tá bom. Cuidado, dona Bernadette. Vai comigo. Enzo, não fica assim não, que a gente vai arrumar outra dona pra você, tá bom? Fica. Vem cá. Ó, o cachorro é adestrado, ó. Senta. Senta. Vai. Isso. Ó, que bonitinho. Impressionante, impressionante. Primeiro ator adestrado do programa, é esse aqui, ó. O que é isso? Américo, olha... Essa coisa do cachorro do Enzo não vai dar certo. Pai, a Doralice leva a coisa pior pro quarto dela. Você já pensou se ela vê esse cachorro lá no quarto dela? Tio, eu quero que alguém me ajude ao invés de ficar dando pitaco. Pode deixar aqui, daqui a pouco eu vou tirar esse cachorro de lá. Aí, Américo, na moral mesmo, queria ter nascido o cachorro pra ser tratado assim, cheio de frescura, tá bom? É, então tu vai ter que balançar o rabinho, né? É, amor. Ah, é isso. E qual foi, Américo? Agora que eu me liguei o que tu quis dizer. Ah, é? Eita, maluco. Linda. Doralice. Foi a almofada da Doralice. Mas que almofada, rapaz? Se liga, ela tá gritando lá. Vamos lá ver o que quer. Isso é uma equação. Olha só, almofada, cachorro e grito, o mais importante é salvar o meu percurso. É, vamos salvar o teu percurso. Meu Deus! Doralice! Doralice! Calma! Que que tá acontecendo? Que escândalo é esse? Uma mulher tranquila, discreta? O que que houve? O Cauã! O Cauã fez xixi no meu sofá! Que Cauã não é Cauã, o nome do cachorro é Ezo. Eu não entendo! E outra coisa, o Cris já fez xixi no sofá, tá? Não dessa forma assim, redondinha. Ele acabou com o meu escofado. Ele destruiu tudo. Eu pensei que ele ia comer as almofadas. Nós estamos no lucro. Eu falei, eu visei você que não ia dar certo trazer o cachorro pro quarto dela. Eu tenho horror a bichinho de estimação vivo. Por isso que eu não gosto que eu só gosto do meu cachorrinho de Lucinha. Ai, eu queria tanto ser o seu bichinho de estimação de carninha. Ai, eu topo, mas antes eu vou te castrar. Ah! Pode castrar, pode castrar que não usa a pistolinha dele faz tempo. Ele destruiu, ele destruiu tudo que... Eu quero esse Cauã fora do meu quarto. Eu não quero mais nada disso. Tá tudo sujo, tá tudo emportalhado. Tira esse cachorro do meu quarto. Eu não falto mais, eu queria ter ele saída aqui. Ih! Vocês perceberam uma coisa? Ela foi com o cachorro de louça pro banheiro? Não! O cachorro de verdade, o Enzo... Sumiu! Nossa! Ô, Américo, ele deve ter ido pra sala. Como é que você chegou a essa conclusão? Eu não sei, só tem essa saída. Então vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, quase caiu aqui. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Enzo? Não, não dita, ele deve estar... Eu tô gritando. Você tá surto? O quê? Eu falei baixo. Cadê o Enzo? 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 Quero que você não precisa me divertir por causa dos seus givingulados. Eu também não vou tard дол os porãos. É. Não dá. Vamo só quem tá vivo, quem já morreu, pode ficar em casa. O que é? E aí, pai? Oi, Magal. Richelli veio. Chegaram na hora da comida aqui, olha. Nossa, pai, você não sabe. O que? Hoje tem pouca lição de casa para fazer. É o melhor dia da minha vida. Que cheiro ruim é esse? Pai, esse cheiro ruim é do cachorro, né? Ó, deixa eu falar um negócio. O cachorro é um mal necessário. É, mas esse fedor tá demais. Nem o Cris fica assim depois da pelada do fim de semana. Tá. Mas aí é um outro cachorro, né? Esse cachorro eu peguei emprestado. Uma vizinha aqui da frente, a dona Tetê, eu peguei com ela. Então, depois que eu achar o Enzo, eu vou devolver o cachorro pra dona Tetê. Ah, então você tá tentando enganar a dona do cachorro? Que feio. É, pai. Você sempre diz pra gente que a gente não deve enganar ninguém acima dos 60 anos. Mas, Miguel, Miguel, ó, parando pra pensar, ele vive enganando o vovô. Não, não, mas o vovô não conta, né? O vovô não conta. Porque vovô já morreu desde a época da direta já, né? O que fica aqui, aqui dentro da casa, né, que vocês acham que é o vovô, é só o carnegão dele. Ó, eu vou aqui que eu acho que o cachorro tá com fome. Américo, olha, eu trouxe um mimo pra você. Vocês sabem que eu não como comida de cachorro, né? E de onde tá saindo tanto dinheiro? Uma hora a gente tá com dinheiro, você reclama. Uma hora que a gente não tem dinheiro, você reclama. Você quer se definir? Ô, Cris, e aí? E o bicho? Até agora nenhuma pista é do meliante quadrúpede. Não entendi. De quem? Do cachorro, Américo. Pô, não posso nem fingir que sei falar bonito, pô. Corta a minha onda. Ô, Cris, olha, nós vamos ter que empurrar o cachorro falso na Dona Bernadette, cara. Cachorro falso? Vocês falsificaram o Cauã? É Enzo, o caso do nome do cachorro é Enzo. Ih. Você tá igual o cachorro, Doralice. Você tá com um faro muito grande pra poder ficar se metendo onde você não é a chamada. E não adianta ligar pro Enzo, não, que ele não gosta de telefone. Alô? Luciana? Adivinha quem é que tá fazendo bobagem de novo? Pra que colocar a Luciana, ficar sabendo dessas coisas? Ela tá cheia de problema pra resolver. O maior problema dela foi ter se casado com você. Alô, Luciana? Você acredita que o Américo sumiu com o cachorro da senhorinha? Você sabe como é que ele é enrolão, né? Ele é capaz de dizer que a tartaruga saiu correndo pela porta e não conseguiu alcançar. Calma, pai. Isso acontece. E tinha que ser logo com o Zé Ruela aqui? O vô e o Tchastolfo também sumiram. E você não parece tão preocupado, né? Será que mesmo? Onde é que vocês dois se meteram, Américo? Vocês não caíram no Rio Tietê. Os dois estão no lucro. Só falta ser a véia, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Ih, não falta mais, Américo. Ai, peguei um engarrafamento horrível. Achei que nunca mais eu fosse chegar aqui, minha irmã. Maldito trânsito. Tinha que melhorar logo hoje, né? E vem cá, cadê o meu Enzo? Cadê meu bebezinho? Meu cachorrinho lindo, cadê? Ele mudou tanto, a senhora não vai nem reconhecer. Ei, Ivete! Ai, querida. Ele tá outro cachorro. A senhora vai ter uma surpresa. Ai, que maravilha. Quer dizer que eu acertei quando eu deixei meu cachorro com você, Américo. Também não exagera, né? Então, cadê? Cadê? Eu já marquei aqui a minha operação. Agora vai lá. Pega o cachorrinho pra mim, né, Elito? Vai! A senhora é muito devagar, né? Ela tá com catarata no ouvido também. A senhora ainda não entendeu, né? Eu vou explicar. Ih, crianças, levanta e vaza que vai dar ruim. Tá bom, Elito. O que foi que você disse? O cachorro que tá lá fora não é o seu cachorro. O seu cachorro sumiu. Dinda, Dinda? Desapareceu. Escafebeu-se. Eu vou esganar o Américo. Eita, porra! Eita, corre, Dinda! Corre, minha Dinda! Corre, minha Dinda! Corre, minha Dinda! Dinda, essa verba vai ter que tomar injeção contra... Raiva. Raiva, exatamente isso. Vai tomar injeção contra raiva, senhora. Raiva! Raiva, é louco! Raiva! Eu tô com ódio! Tinha que ter vacina contra ódio! Eu tô com ódio do Américo! Você tá com ódio do Américo? Sim. Hashtag ódio do Américo, toca aqui, sister! Direita, direita! Toca aqui, sister! Direita, direita! Toca aqui, sister! Foi, conseguiu! Aê, Dinda! Boa noite, boa noite! Chegou, chegou! Vai dar ruim, vai dar ruim! Corre que ela é brava! Hum, já resolveram o problema do dia, eu devo me preocupar! Escuta aqui, minha filha, como é que você pode ficar casada assim com um homem tão relapso, hein? Você tá falando do meu marido? Por quê? Tem outro homem relapso aqui na família, tem? Ih, já vai sobrar bala perdida pra mim também! Olha aqui, o Américo é enrolado, mas é um excelente dono de casa, tá bom? É, mas tem gente que se contenta com pouco, né? É, 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 é... Atenção, gente, ó... Traga um novo... Eu vou matar você! Segura, velho, segura, velho! Segura, velho, segura! Segura, velho, segura, velho! Segura, velho! Peraí, 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 peraí! Eu tenho uma surpresa pra senhora, dona Bernadette! Calma aí! Vem, pode vir, pode vir! Vem, vem, tio! Ó, adivinha o que esses dois estavam fazendo? Mijando no posto igual cachorro! Não! A gente, eu e o meu irmão Astolfo, nós estávamos fazendo uma... Fizemos uma aposta! Apostando o quê? Pôquer? Corrida de cavalo? É, não tem dinheiro nem pra passar na porta, gente! Não, era... Era... Era corrida de cachorro! Ah, então foi vocês que pegaram o meu papelzinho que obtinha o endereço! É, é, é... Mas graças a isso, eu livrei... Nós livramos você de entrar no camburão! Não, mas no camburão ele não cabe nem na caçapa! Vem cá, esse papel aí é aquele negoção que você estava procurando no tempo inteiro? Isso! Era exatamente isso, amigo! Então, eu queria dizer que a gente foi fazer um faz-me-ri, entendeu? Só que a gente não sabia que era ilegal a corrida de cachorro! É, a gente só achou que é a sorte, estava sorrindo pra gente! Com sorrisão cheio de cárie, né, seu Astolfo? Olha só, deixa eu buscar a surpresa pra dona Bernadette, né? Ih, dona Bernadette! Porque eu já venho pra resolver os problemas! Vem cá, vem cá! Aqui! Olha aqui, dona Bernadette! Olha aqui, que coisa linda! Ah, que coisa linda! Aqui, dona Bernadette! Ah, meu Enzo, tão limpinho, tão cheiro... Cheirosinho, cheirosinho! E você trouxe ele de volta, né? Ah, muito obrigada, hein, seu Américo! E pensar que o Enzo... Eu não sabia que ele era cheirador de cueca, né? É, porque o Enzo, ele me descobriu através da minha roupa de baixo! É... É, aqui, eu já tô indo, porque eu tenho que agradecer muito, sabe? Muito obrigada, Silvia! Peraí, peraí, dona Bernadette, fala um favor pra mim, leva esses dois aqui, aproveita! Ah, pelo menos, pelo menos! Cuidado que tem um sinal ali que dá muito atropelamento, tá bom? Vai, deixa eu ir, vai, deixa eu ir pra próxima, tá bom? Vai, cuidado, tá bom? Meu Deus do céu, pega! Meu Deus do céu! Morreu, gente! Meu Deus, que me passou! O que foi isso, gente? Nada, foi só a mulher que fez participação, quase foi atropelada pela segunda vez no episódio! Ó, e tomara que tenha levado mais dois, Deus seja louvado, né? Né? Gente, eu não acredito! O quê? O Cauã fez xixi nas minhas amadas! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Traga! Não compro mais almofada pra sua casa! Hoje eu vou botar o esquimó pra entrar no iglu, seu Rodolfo! Hoje eu vou mandar a criança pra escola, seu Rodolfo! Eita! Hoje eu vou fritar o pastel, seu Rodolfo! Já deu! Já deu pra entender! Já deu! Já deu! Deu noventa reais. E noventa reais? Que isso, seu Coreia? Noventa reais, três chocolatinhos desse? Qual recheio aí é o ingresso do Sandy e Júnior? O chocolate é importado. Culpa do dólar. É, mas eu não ganho dólar. Eu sou real. E na realidade, eu não tenho como pagar isso aí. Simples assim. Então não leva esse chocolate. Simples assim, né? Não, mas não rola nenhuma degustação, dona Conceição. Tipo, eu queria comer um pedacinho. Ou dois, ou três, ou quarenta e três. Não, vai levar ou não vai, Cris? Um desconto. Só um desconto, dona Conceição. O que acontece? Eu prometi para uma gatinha um fundir, entendeu? Só que se eu não levar, eu vou ficar fundido. Entendeu, seu Coreia? É. Melhor que emagrece. Com esse corpo, tem mais que evitar coisa. que engorda mesmo. Eu evito, sim. Eu evito balança, eu evito espelho, evito gente chata, intrometida e gordofóbica também. É o ferro velho! Ih, meu Deus! É o ferro velho! O ar-condicionado velho do Américo! Vem, vem, tô chegando, hein? É noventa reais que vocês querem? Então vocês aguardem que já já eu volto. Não come meu chocolate não, dona Conceição. Já já eu volto por noventa e cinco reais. Deixa eu ver! Não fica um, meu irmão, se grita, pega ladrão. Não, não fica um, se grita, pega ladrão. Não fica um, meu irmão, se grita, pega ladrão. Não, não fica um, não fica um, não fica um, não fica um... O que é que você tá fazendo, Cris? Como é que o senhor me viu, seu Rodolfo? Cris, qualquer um vê a sua imagem até via satélite. Escuta, onde você vai com esse ar-condicionado? O ar-condicionado? É! Poxa, caramba, se o senhor não... Então, eu fiquei com pena do Américo, fiquei com pena do Américo, eu falei, quer saber, vou levar pra um amigo consertar eles o que eu vou fazer. Isso é bom. Isso é bom, então eu vou lá. Foi um beijo de todos e os abençoios a todos. Pera que eu te ajudo, te ajudo com a porta aqui. Ô, seu Astolfo, você congêta, irmão. Obrigado. Vai lá, vai lá, vai lá logo. Bom, normalmente é uma ideia, né? Olha só, eu já vi muito buraco, hein, já vi muito buraco, mas surge igual a esse. Ué, cadê o ar-condicionado que tava aqui? O Cris levou. Como assim o Cris levou? Ué, ele levou, acabou de levar. Ele levou pra onde? Pra consertar. Gente, vocês tão brincando, como assim consertar? Se deixaram o Cris sair com o ar-condicionado? Vocês não impediram? Ué, impedir é o Cris. Exatamente por isso, ora. Vocês dois não servem pra nada. Já repararam que vocês dois não servem pra nada? Ei, a gente não entende de ar. E por que você não faz uma coisa que vocês dois entendem? Ótimo, vamos tirar um cochilo? Vamos. Ah, mas tá muito calor. A gente vai lá no quarto da Duraliste. É, lá tá fresquinho, entendeu? A gente vai ficar no ar-condicionado. E aí, pai? E aí, pai? O que tem de gostoso pro almoço? Nada. Você nem viu como é que você fala que não tem nada gostoso? Foi o senhor que fez? Foi. Então? Ah, então. Então, ou você come ou você fica com fome. Sabe por quê? Porque eu tenho que ir lá resolver o negócio do ar-condicionado, tá? Ai, finalmente. Já tava até ficando com a minha depressão baixa de tanto calor. Pelo amor de Deus, eu não escutei isso. Eu não escutei isso. Ai, finalmente. Bom, Miguel, olha só. Eu vou lá no quarto do Cris, tá? O que que tu vai fazer no quarto do Cris? Ele pegou o meu ar-condicionado, eu vou pegar o dele. Chumbo trocado, não dói. Ô, pai, tu sabe desinstalar, por acaso? Tá falando com o Américo. É por isso mesmo, né, pai? Ai, Michelle, vai, senta que eu vou pegar uma tal. Eu não quero nem ver isso, gente. Vai dar ruim. Agora eu vou pegar o suco. Fica aí. Ai, comida. Que isso? Eu não tô acreditando nisso, pai. Eu não acredito que você conseguiu errar a voltagem da furadeira mesmo tendo uma enorme etiqueta vermelha pendurada nela. Eu nem mexi no ar-condicionado e ainda queimei a furadeira. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu tô cagado mesmo, filho. Literalmente agora. Tá tudo sujo, pai. Mas tá muito ruim? Só quero ver a desculpa que você vai inventar pra Doralice quando ela descobrir que tá sem furadeira e sem ar. Mas como assim eu nem mexi no ar da Doralice? O seu serviço, ou melhor, des-serviço, foi tão bom que você conseguiu queimar a furadeira e de quebra, a luz da casa. Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa. Olha, eu sou um azarado mesmo, Miguel. Se eu jogar no bicho, o bicho que eu jogar entra em extinção. Pai, pai. Bate três vezes na madeira pra afastar o azarão. Então ele vai ter que te matar a Amazônia inteira na porrada, né? Ai! Eita! Meu Deus! Que isso? O sangue de poder tem Jesus! Ai, se é do bem que fica, se é do mal que vai se embora. Segue o teu caminho. Não se aproxima, não, que eu não sei se é doença. Américo? Que que onda? Botou a cara no sol e esqueceu de passar o protetor? Olha só, ô... Ô, Cris, eu vou esquecer que você é meu cunhado. Vou plantar a mão no teu escutador de pagode e você vai me explicar onde é que você levou o meu ar. Ar? É. Que ar? Que ar? A de oxigênio? Esse ar aqui? Eu não sei ar, não. Caramba, ar. É mesmo? Não sei nenhum. E que tal eu abrir tua cabeça no meio certinho e fazer você lembrar? Ai! Lembrou agora o ar? Da próxima vez, dá piada pra ele. Não deixa ele bater nos outros, não. Voltando. Ô, Américo! Ah, o ar! Caramba, se tu não me fala do ar-condicionado, caramba, se tu não me fala... Eu nem lembro... Américo, o que é que... Ai, o ar-condicionado! Eu tava levando pra consertar. Ah. Aí, do nada... O que é que tem? Um cara apareceu. Ah. E falou, passo lá! É mesmo? Ele me assaltou! Sério? Você acha que eu sou bobo? Eu? Ô, alce canadense, olha só. Deixa eu falar um negócio pra você. Você quer que eu acredite que um ladrão veio, roubou o ar-condicionado velho e ainda com defeito? É, eu acho que ele era mecânico, o ladrão, pô. Ah, era mecânico, o ladrão? Bizarro, bizarro, coisa bizarra. Devia ser o pai do Estevano Abote. Deve ser... Hashtag Toysals. É, bizarro vai ficar, é agora. Eu vou vazar baixinho pra ninguém me ver. Gente! Américo! O que aconteceu com a sua cara? Ah, isso daí na cara do meu pai é porque ele queimou a furadu... É a... É a máscara facial de beleza. Mas, Américo, máscara facial não adianta pra você. Nem cirurgia plástica adianta. O teu caso é cármico. Como assim? Eu não entendi. Cármico, como? Você tem que reencarnar. Se você tiver merecimento, que eu não sei se você vai ter. Ah, tá. Falou a Camila Pitanga, né? Ah, você também acha parecida com ela, é? Sabe que tem muita gente que acha que eu sou parecida com ela? Deve ser, né? Essa swing, sensualidade da mulher brasileira que eu tenho, que ela tem. Só que no teu caso, comeram a Pitanga e deixaram o caroço. Pois saiba você, Américo, que tem muita gente afim de chupar esse caroço, tá? Saiba você que tem muita gente maluca nesse mundo, Dora Alice. Ah, começar pela Luciana, minha sobrinha, que teve a coragem de casar com você. Agora você me dá licença, acabou pro fresquinho, pro geladinho do meu ar-condicionado. Não, peraí, peraí, não faz isso, faz mal, você veio da rua, calor, aí entra no ar gelado, dá um choque tônico, vai te fazer mal, entendeu? Entendeu? Mas você tá agora querendo me proteger, me preocupado comigo, Américo? Não, tô preocupado comigo. Oi? Oi, como é que vai? Tudo bom? Tudo ótimo, maravilhoso. Tá gostando de participar do programa aqui? Tô achando válido, tô achando bem legal. Então, agora já dei minhas piadas, o povo gostou, riu, então por favor. Mantenha aí a audiência, pelo amor de Deus. Vê se não esquece o texto, hein, Américo? Quem esquece o texto é o Beissola, toda hora. Olha só, eu tô lascado, hein, tô lascado. Eu não sei o que eu vou fazer pra resolver esse problema do ar, não. Tu tá fazendo cozido? Com cenoura? Batata? Feijão branco? E paio? Não mexe não, que isso aqui é das quentinhas que eu tô fazendo. Tô vendendo quentinha pra fora. Hum, tá liberando o cozido pra fora, é? Tô. Quer provar o meu pai? Ih... Nada disso, sai pra lá. Cadê o café? Ué, cadê o café? Tá atrasado o café. Não, aí não, Américo. Não, não. Não, agora que eu sou modelo plus size, eu tenho que manter o meu foco. Eu tenho que me alimentar bem, Américo. Pô, não pode ser assim, não. Não precisa não, senhor. Já tá prontão. É verdade, é o emprego dos sonhos. Aí que você se engana, carinha de biscoito. Tô dizendo você. E não é só ter esse corpo escultural, não. Tem que ter muito sexy appeal também. Isso é algo que eu tenho de sobra. Ô, Cris, eu concordo contigo, porque sobra é o que não te falta. Pois fique vocês dois sabendo que eu sou modelo contratado há pouco tempo de uma grande empresa, muito bem conceituada no mercado de trabalho, tá? Ou ela é bem conceituada ou ela trabalha com você. Vocês ainda vão ouvir muito falar de mim, tá? Eu tô indo lá trabalhar porque eu não vou ficar estressando aqui com você, não. Trabalhar, não. Tô indo lá brilhar, tá? S.O.I. Fui! Bom dia, bom dia. Oi, amor. Faz um lixo pra mim? Ah, meu amorzinho, eu tô cheio de serviço. Tô todo enrolado com as quentinhas aqui. Então foca aí, amor. O negócio tá feio. Quem não enlouqueceu esse ano é porque ainda não entendeu o que tá acontecendo. É. Mas cara, tu tá cozinhando de aliança, Américo? Pelo amor de Deus, é o seu único bem de valor que a gente tem, amor. Miloca, pode ficar tranquila que eu não vou perder. E aí, família? Hoje é o meu dia. Ué, eu achei que dia das bruxas fosse só em outubro. Não adianta debochar, porque nada, absolutamente nada vai alterar o meu bom humor. Hoje eu vou receber uma cliente top, 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 plus, que ela vai salvar o meu mês. Ih, quem é essa, tia? A vizinha aqui do lado. A Renata, sabe quem é? É, a Renata, filha do seu Tuninho da padaria. Exatamente. Ela só usa produtos veganos. E os produtos veganos são os mais caros do meu catálogo. Ah, é, a filha do seu Tuninho, aquela piriguete? Que isso, piriguete, por que ela se veste tão bem? Ô, garoto, se comporta, hein? Américo, essa mulher é vive dando mole pra você. Eu não quero ela aqui dentro de casa. Hello! Só pra lembrar, a casa é minha. Quem vive de favor aqui são vocês. É, mas ela não é de confiança, não, tá, tia? Eu sei, porque se é de confiança ou não é de confiança, não sei. Eu sei que ela tem mau gosto, né, pra dar mole pro Américo. Deus me livre e guarde. Agora não me interessa, se ela for comprar as minhas coisas, tá de bom tamanho. Vou pegar mais coisas. Boa, aquela vizinha é gata, hein, na moral. Miguel. Fale assada, isso tá ouvindo que a tua filha tá bom pra mim? Vamos embora, gente, tá atrasada. Fale assada. Américo, olha que eu tô de olho em você e naquela vizinha piriguete, hein. Você se cuida. E você fica de olho na comida, porque eu gastei o meu dinheiro todo nessas quentias, tá? Já tem que dar, ó, tem que dar. Tô com raiva de você. Calma, relaxa, relaxa, senão não encaixa. Olha só, deixa eu falar um negócio pra você. Fica tranquila que eu já peguei a manha e não vou pegar a vizinha, tá bom, Biloc? Beijinho. Fala assada. Espera! Luciana tá ficando velha, hein. O seu molho já tá azedando. Caramba. O quê? Ah, meu Deus. Se azedou eu não sei, pai, mas queimou, queimou. Como é que eu vou explicar isso pra ela? Ah, não se preocupe, você não vai ter que explicar nada pra Luciana, não. Por quê? Porque ela vai te matar antes. Nossa! Que cheiro é esse? Alguma coisa passou do ponto. Eu tô vendo três coisas aqui que já passaram do ponto também. Américo, eu nem vou te responder, tá? Eu quero que você vá no mercado agora e compre 12 ingredientes pra fazer uma feijoada vegana. Eu vou pegar essa mulher pela barriga. Eu tô cheio de coisa pra fazer aqui, Dora Lins. Essa 50, 100, 200, 400, 300, 350, 400, 50, 600, 700, 700, 900. Tudo isso aí pra fazer uma feijoada só? Isso daqui é um investimento. Essa mulher só usa produtos veganos, entendeu? E os meus produtos são todos veganos, são os mais caros do meu catálogo. Toma, Américo. Vai agora no mercado e compra tudo. Eu vou, eu vou. Olha aqui, a lista tá aqui, ó. Tem que ser tudo orgânico. Tá bom. Leu? Orgânico. Orgânico, orgânico. Tá bom, já vi, já vi, Dora Lins. Então, por exemplo, no lugar da linguiça, você põe uma cenoura. No lugar do paio, você põe uma cebola. No lugar da costela, você põe uma berinjela, entendeu? Na dúvida, faz a Bela Gil. Substitui. Tá bom, eu vou lá. Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Que saudade tenho do tempo de outrora. R$ 22,00 o quilo do feijão orgânico? R$ 15,00 duas banana prata? Essa banana prata é de quê? De ouro? Por isso que eu estranhei a quantidade de dinheiro. Atenção agora, feijoada na latinha. Fregueis, feijoada na... Feijoada, manteiga, que tá onde? Tá podendo aqui na frente, é só pegar a freguiais, tá bom? Vai lá. Ô, 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 feijãozinho! Chega aí, irmão, chega aí. Não adianta uma latinha dessa feijoada aí pra... Cris? Eu não sou o Cris, não. Eu sou o feijoia. É isso aí, um feijoiadinha. Eu sou o feijão do bem. É, bem que você falava que esse trabalho não é pra qualquer um, né? Sabe por quê? Não é qualquer um que aceita passar essa vergonha que tu tá passando. Você não vai contar nada pra ninguém, não, né? Claro que não. Vou filmar que é muito melhor. Não, Américo, não faz isso. Não faz uma pose. Não faz isso. Américo, já sei. Américo, aqui, ó. Eu te dou um monte de feijoada. É sério? É permuta. Eu sou feijoia. Palavra de feijoia. Vai, 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 vai. Vai, me dá tudo, me dá tudo. Vai querer tudo? Vai querer tudo, vai. Quer que eu bote tudo? Se botar na pressão, dá pra comer tudo? Vai, vai, vai. Adianta, 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 hein? Dá não, não dá não. E serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão Me diga, gente. E aí, família linda? Quer dizer, e aí, família? E aí, gente? Tudo bem com vocês? Mais ou menos. Isso é escola de vocês. Aí tá ferrando com a minha dieta. Cada dia vocês chegam mais tarde. E aí, cintura de Kombi? Como é que foi a campanha? Já tá famoso, tio Cris? Ah, tá famoso. Muito famoso. O Cris, ele tá muito conhecido, né, Cris? Principalmente com as donas de casa, né? A campanha foi ótima. Diferente de certas pessoas que é dono de casa e escravo de Dora Alice. Ô, ô, tu tá jogando em direta pra mim? Fala olhando aqui na pipila, rapá. Eu, hein? A Dora Alice não manda em mim, não, tá? Américo! A feijoada tá pronta! Sim, senhora. Certeza que ela não manda? Tem certeza que ela não manda? Ô, e Américo, que comida é essa, cara? Tá a cara do seu Rodolfo. Ah, como assim? Gostosa? Não dá a mínima vontade de comer. Ah. Ô, Américo, mas essas quentinhas aí tão parecendo uma caprichada. Passa pra cá, pô. Ô, 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 boca de betoneira, deixa que não se mete não, que isso aqui já tem dono, tá? E isso aí na panela? É a minha feijoada vegana. Nem me falem feijoada. Bom, eu vou jogar uma aguinha no corpo, tomar um banhozinho de espuma e esperar a minha freguesa top, top, top pra comprar os meus produtos. Ô, Américo, o que você tá fazendo aí com essas latas? Fala baixo. Hã? Fala baixo. Já que fala baixo, por quê? Cala a boca, pai. Aí, aí, ó. O que é isso? É, estão gravando o Parque do Dinossauro de novo? O que que tá rolando aqui? Ué, não. Não vai me dizer que tu fez a feijoada da minha dinda, a feijoada vegana dela com isso aí? Fiz, fiz, e economizei um dinheiro que eu usei pra poder comprar, né, o lance das comidas lá pra fazer as quentinhas. É, mas só esqueceu de usar uma coisinha. O quê? O cérebro, Américo. Como assim? Américo, eu pensava que você era burro, mas agora eu tô vendo que tu não é, não. As aparências enganam, né? Agora eu tô vendo que você é muito burro, essa é a verdade. Peraí, então deve ser de família, porque eu também não tô entendendo nada. A feijoada não era pra ser vegana? E é vegana, porque eu coloquei os legumes, manja os legumes, então coloquei tudo dentro da feijoada em lata. Tá perfeita. É, perfeita que nem a tua vida financeira, né, Américo? Dá uma olhada aqui nos ingredientes. Ué, normal, cara. Aqui, ó. É, feijão. Aqui, ó. Tem bacon. Bacon? Bacon! Tem bacon! Caraca, a mulher tá quase chegando, o que eu vou fazer? Corre! Ou reza. Na dúvida, faz os dois. Isso! Vai, 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 vai! Maria, cheia de graça, senhor, o que eu vou... Bendito, acho que foi entrar a mulher. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Não, 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 eu vou voltar pra cá. Mas se ninguém vai atender, gente... Ninguém vai atender, ninguém vai atender. Então, fica quieto, só me ajuda. Pelo amor de Deus, ô Miguel, você tem que me ajudar, que eu tô... Faço o seguinte, entregue as quentinhas pra mim, você já conhece todo mundo, o endereço é tudo aqui pertinho. O nome tá em cima, na tampinha, tá bom? Eu não posso te explicar agora, depois, depois, depois eu te explico, Miguel. Gente, mas ninguém atende essa porta. Ai, deve ser, deve ser a minha cliente top, top, top plus. oi, querida! Oi, querida! Oi, querida! Oi, querida! Senta, fica à vontade! Ai, que fofinho! Parece uma bolacha. Xispa daqui, garoto, vai embora! Não atrapalha, meu negócio! Olha, fica à vontade! Ah, já tá à vontade. Então... Nossa, que cheiro maravilhoso de feijoada. É, tá uma coisa, né? Ah, você deve ser Michele. Ai, que linda! É! Ah, obrigada! E olha, a feijoada foi meu pai que fez, viu? Jura? Muito linda, né? É uma graça, né? A gente nem pode imaginar, né? O Américo, com aquele jeitinho dele de baixa renda, mal vestido, mal ajambrado, né? E por dentro se esconde um clô de troiegrô. E cadê ele? Ah, ele deve estar por aí, fazendo o que ele faz melhor. O que é que ele faz melhor? Nada. Vem, vem, Michele, vem, fazer a... É, ele lembrou do meu cabelo. Eu achei que hoje ia ficar descansando, cara. Descansar? Só quando você tirar férias definitivas na cova rasa do cemitério da quarta parede. Meu Deus! Ô, 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 Duralice, você acha que eu sou o quê, hein? Você é pobre, falido, encostado. Por isso que te convidaram pra fazer esse programa, porque você imprime pobre, falido, encostado. E tu acha que você é a rainha da Inglaterra, é isso? Não, eu sou a mais víbora das duas irmãs proprietárias dessa casa onde você mora de favor. Aliás, a minha irmã mandou um áudio aqui pra você. tem Wi-Fi no inferno agora, é? Ó, muito educadinha tua irmã, tá? Minha mãe tá falando aí. São duas coisas que ela falou. Primeiro, pra eu se jogar no Rio Tietê com a pedra pendurada no percurso. E a outra é ajudar a Doralícia a fazer o cozido. Acontece que esse cozido é pra um concurso que vai ter aqui no bairro o melhor cozido do Bixiga. Ah, Tia, por que você não faz o cozido? Ah, porque eu tô assim com... Grugunhanha. Grugunhanha. É uma... É uma epidemia agora esse negócio aí? América, eu já comprei umas coisas ontem, tá? E agora você depois vai lá na Quitanda e compra as outras coisas. deixa eu ver aqui se tá tudo em ordem, se comprou tudo direitinho, vê se você não comprou veneno de rato pra acabar com seus concorrentes. Comprei nada, olha só, vou te dar dinheiro pra você comprar as outras coisas, tá? Mas compra coisa boa, Eu não quero coisa porcaria, não, eu quero assim, eu quero que você capriche, capriche. Doralícia, você fica... Pera, me ajuda, Miguel. O que é isso? Ô, Américo, o que foi, amor? Ajuda o teu pai aí, meu. Pelo amor de Deus. Tomara que você, essa doença que vocês inventaram agora aí. Ah, deve ser PVC. PVC? Polgaria da velhice chegando. Ó, o cozido, o concurso, é amanhã, tá? Mas o serviço começa hoje, Américo, pode começar. Bora que eu tô atrasada, Américo, não esquece de lavar a louça, passar o pano no chão, limpar a janela, arrumar a varanda, arrumar essa sala que tá toda suja, arrumar o quarto da tia Doria, ele vai ficar... Tá bom, tá bom, desse jeito você vai acabar mandando eu reformar a casa toda. Eu vou na quitanda agora, vou sair junto contigo. Eu vou contigo agora. Vem, vem, bebê, vamos embora. O senhor também vai participar do concurso do cozido? Ah, é por isso que tu tá me olhando, eu achei que tu tava querendo me filmar. Pode passar a minha frente. Não, obrigado, geralmente eu sou passado pra trás, né? Eu costumo respeitar o pessoal da terceira idade. Terceira idade, rapaz, não saí nem da segunda ainda. Desculpa, eu não quis ofender. É, e se querer? Se tu ia me chamar de quê? De velho gaga? Ó como é que tu fala com os outros. Porra, porra, porra. Ai, ai, meu amor. Ai, foi sem querer, foi sem querer. Você que arrebentou meu nervo asiático. Foi sem querer. Calma aí, gente, eu não queria machucar. Precisa se preocupar comigo. Não, se preocupa comigo que eu se viro sozinho. Calma aí, você não quer ajuda pra levar as compras pra casa? Ah, mas se bobeio, eu te levo no colo pra tua casa. Você tem certeza? Não sabendo que as compras são teimosas, elas que não querem ir pra casa? Deixa aí, que depois eu mando alguém buscar. Américo! O que aconteceu? Tu pegou aquela doença do caô pra não trabalhar também hoje? Porra de palhaçada. Cris, você não tá vendo que meu problema é sério, cara? Cadê a compra da minha dinda que você ia trazer pro cozido? Tu não trouxe. Sabia, tu é safado, tu é ladrão, tu roubou. Ô, Cris, olha só, o dinheiro tá todo aqui no meu bolso. Eu não trouxe porque, assim, eu não tô aguentando carrega peso, cara. Se o que eu puder te ajudar, eu te ajudo, meu cunhado. O que que é? Ajudar o quê? Fazer o cozido? Cozido eu só ajudo comendo, irmão. Eu não... Vai me ajudar como? Arrumando um guindaste pra me tirar daqui? Não, eu conheço uma massagista. Boa pra caramba, inclusive. Eu vou pagar como, balão da lei seca? O dinheiro da minha dinda ainda tá aí? Tá aqui no meu bolso. Então, usa o dinheiro da minha dinda. Eu acho que não é uma altitude inteligente de usar o dinheiro da Doralice, cara. Américo, a gente já tá na terceira temporada. A gente sabe que os nossos personagens não são inteligentes. Não tem essa característica. Não tem essa característica, meu amigo. E aí, ó, e pensando bem, a gente não vai usar o dinheiro todo. Só um pouquinho, entendeu? A massagista que eu conheço tá começando agora, entendeu? Então, qualquer cascalha é um dinheiro. Tu ajuda ela e acaba me ajudando também, porque eu quero dar uns amassos nelas, entendeu? Ai, ai! Aí, ó, aí, ó. Vai querer que eu chame ou não? Ah, tá bom, chama. Chama logo, chama logo, chama. Tá bom, tá bom. Ajuda, pega o dinheiro aqui que até meu braço deu uma extensão aqui. Pega o dinheiro aqui. Tá no bolso, tá no bolso. Eu não vou mexer na tua área de lazer, não, irmão. Minha área de lazer tá interditada. Vem tranquilo. Tô depilado, vem. Tá bom, vou na confiança. Pode confiar. Tá nesse bolso aqui? Tá. Ó, é, meu filho. Ô, Américo. Ó. Ó, é, Américo. Não tenha pressa, tá? Pega as duas moedinhas que estão lá embaixo. Ah, aí, ó. Dá. Ô. Dá e sobra, meu cunhado. Vou ali e já volto, viu? Tá bom. Ô, Nô, amor, seja bem-vinda à minha casa, tá? Isso aqui é tudo meu. É bem-vinda. Eita. Ó, tudo meu, tudo meu, tá? Esse lustre é meu, essa escada aqui é minha, esse vaso aqui é meu, tudo meu, tudo meu, tudo... Cuidado, já tomou antirrábica? Se morder, passa raiva. Olha, mas fica tranquilo, é tudo mansinho, tá? Pessoal, essa aqui é a soninha. Nossa, imagine se fosse acordadinha. Oita, piadão, hein, seu Rodolfo? Ou você pede pro Américo te ajudar aí. Cris, você pode colocar a maca aqui pra mim? Aqui, ó, quase coloquei, tá vendo? Quase que eu acertei. Caramba! E se, ó, e tá trancada ainda, você trouxe bonitinho mesmo. Obrigado, seu Astolfo. De nada. Ainda bem que você sabia da sua marca. Obrigado, tio. Vamos lá. Pronto, aqui? Tá ótimo. Perfeito. Ó, Américo, você ganha aqui no teu bolso aqui, ó. O dinheiro, não te falei que ia dar o troco? Calma aí, ó. Fica pra tu, tá? A maca tá pronta. Pera aí. Nossa, seu Américo, você tá mal mesmo, né? Nossa, só de olhar você já sabe? Gostei, dela, gostei, gostei. Cuidado. É bom, hein? Devagar, devagar. Calma, respira, relaxa. Inspirando. Cuidado com o meu amassador de sofá. Vamos começar pelo alongamento. Inspira. Ah, peraí. Isso é exercício ou é tortura, minha filha? Ô, seu Rodolfo, quer deixar a Soninha trabalhar, por favor? Ô, massagistador, o Rodolfo, o Cris falou que você tá começando agora na profissão. Isso. Eu sou estagiária. Cris! Tu contratou uma estagiária, filha da puta! Estagiária, né? Eu gosto demais. Contratei. Oi, pai, que cara é essa? Tá fazendo ginástica facial? Não, isso é problema de velhice. É culpa dessa maluca aqui, ó. Meu Deus, ela tá pensando que meu pai é um boneco. Mas isso é uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade dela e do Cris. Ô, mas pelo preço também, tu queria o quê? Ô, meu Deus. Não, não foi isso que eu... Eita, insensíveis. Calma, amor, vem cá. Não, que isso, cadê minha guerreira? Vem cá. Não fica assim. Não, eu vou te levar lá pro quarto da minha dinda pra você ficar mais tranquila. Tá vendo? Seus insensíveis, vamos, amor. Eu não acredito No que vocês estão... Ah lá, ah lá, vocês ouviram isso? Eu vou dar uma massagem em você lá. Não, fica tranquilo. Vai lá pro quarto, meu amor. Puxa você, hein, Américo, você. Ô, Cris, pede pra ela cortar a unha pra não inflamar tua próstata. Brincadeira. Bloco de carnaval fora de época na minha porta às sete horas da manhã. É brincadeira isso. Meu Deus do céu, o senhor não tem nada mais irritante pra me mandar, não? Bom dia, Américo. Não precisava exagerar também, né? Olha, o seu tio Astolfo tá dormindo lá na pensão, mas assim que ele acordar, ele vem pra cá já... Nossa, pai, que ótima notícia essa. E, Tomé, tá animado pro bloco? Ih, bloco, mas não é bloco, pai. Tô animado, nada. Ah, mas você sempre gostou do bloco de carnaval. Pai, eu sou casado agora, entendeu? Homem casado em bloco de carnaval, pai, é que nem vegetariano em surrascaria, né? A gente não come nada, mas fica só vendo mais chuleta pra chã... Ah, pelo menos você acordou cedo, né? E acordando cedo, você fica com mais disposição. Disposição pra dormir de novo. Bom dia! Tá louco, pô. Mas tá do coração, tio? Tá louco, pô. E aí, meu irmão? Cadê o cafezinho preto? Vem cá, o senhor não é muito folgado, o senhor tem empregado não, tá? Tô cheio de coisa pra fazer e ainda tô lavando roupa pra fora. Bom dia! Meus entes queridos. Você já acordou cedo, Dora Lizina, vai pro bloco? Que fantasia é essa? É noivinha? Noivinha de Chuck. Pode debochar à vontade, Américo. Eu estou zen. Estou indo viajar pra um retiro espiritual. Chega de festas. Quero me conectar com o meu eu interior. Uma curiosidade, seu Rodolfo. Como é que o senhor consegue manter essa escovinha tão bonitinha no seu cabelo? Mesmo depois de ter morrido há tantos anos. Já tinha laqueia na época que o senhor era vivo? É na Renascença. Ai, que lindo! É isso que dá a cutucar a onça com a vara curtinha, né? Então, Américo, eu só volto amanhã. Tem algum problema pra você? É até um favor que você faz. É, eu ficarei o tempo necessário. Sempre lembrando que a casa é minha e que você tá aqui de favor. Gratidão. Olha, quando eu voltar, eu quero tudo isso brilhando. Brilhando mais do que testa de pobre. Namastê. Gratidão. Vem, pai. Bom dia! Bom dia pra quem? Não dá pra dormir com esse batuque desde cedo. Pois é. Com esse sono que eu tô, é bem possível tirar um zero bem redondo na prova. Ô, Michelle, relaxa. No seu caso, não é excesso de sono, é falta de neurônio. Você pode benar durante seis meses que tu vai continuar tirando zero. Que isso? Tá maluco, rapaz? A tua irmã, ela não é burra, não. Ela tem neurônio, sim, tá? Verdade. Inclusive, eu tô superengajada na questão ambiental da camada de neurônio. eu tava quietinho no meu canto. Coração não resiste. Ai, caramba! O que é isso? Ai, que susto! Ai, eu que deveria estar assustado? O que você tá fazendo assim com essa fantasia toda? Você não ia pro bloco de carnaval? Não, eu tô com continência. Mas o que você tá fazendo assim? Eu tava indo pra quitanda, né? Pra quitanda? Fantasiado de zorro? Não, eu ia doar essa fantasia pra quem não tem. Tem gente que quer brincar de carnaval, não tem dinheiro. E aí eu sou generoso, sou caridoso, eu vou lá doar. Sim, então vai lá. Vai lá. Vou doar, tá? Vai. Desculpa, senhora, desculpa. Américo? Dora Alice. O que você tá fazendo aqui no bloco, senhora? Sabe disso? Eu vi na quitanda. Ah, vestido assim, Américo, para de mentir, garoto. E você, Dora Alice? Você falou que ia pra um retiro espiritual e veio parar no meio desse bloco de carnaval? Eu não te devo satisfações da minha vida sexual, quer dizer, da minha vida pessoal. Mas uma coisa é certa, a Luciana vai saber de tudo aqui. Dora Alice, você já falei que eu ia na quitanda, eu, hein, caramba? Na quitanda? Vestido de zorro? Que zorro? Isso aqui é uma fantasia parecida com o zorro, que eu nem uso mais. Eu ia fazer até uma doação, pessoal que gosta de carnaval, que eu nem gosto de carnaval, né? Odeio carnaval, então eu ia fazer uma doação. Tô, quero ver. Dá isso aqui que eu vou doar. Ó, tá doado. Pronto, tá resolvida a questão. Mas agora eu vou contar tudo pra Luciana. Pelo amor de Deus, Dora Alice, se você contar pra Luciana, ela vai me largar. Ah, mas essa é a ideia. Eu faço tudo que você querer. Eu topo. Topo por quê? Vai, com a tua proposta. É modo de falar, tudo não é tudo, entendeu? Você tem que parar de levar as coisas ao pé da letra, Dora Alice. Prato é prato. Peraí. E daqui a pouco eu vou pra casa. Não, calma. Vamos conversar, Dora Alice. Caramba, como é que eu vou resolver com esse problema da fantasia agora? Américo, você não ia na Quitanda? Ah, é. Quitanda é pra cá que minha bússola tá descompensada. Quita, quitada, quitada, ô, que tá o que ela aí? Ei, você aí, que tá o que ela aí? Que tá o que ela aí? Ai! Caramba, vou ter que dar volta no carteirão todinho. Ih, quase não volto mais aqui. Meu américo. E aí, gente? Oi, boa tarde. Por acaso, vocês não viram o pai de vocês por aí, não? Não, não, por quê? Ah, ele saiu pra comprar uma comida na Kitanda e até agora não voltou, eu tô preocupado. Ah, avô, não fica preocupado, ele vai estar bem. Eu não tô preocupado com ele. Eu tô preocupado que até agora não deixou a comida pronta pra gente. Meu Deus do céu. E agora, o que a gente vai comer? Eu não sei, não tem ninguém pra ajudar a gente. Tem. Ai, tio Cris. Você viu o nosso pai por aí? O que? Você viu o nosso pai por aí? Não, por quê? Ele sumiu. Deixa o Américo sumir, gente. Porra, o cara rala pra caraca. Deixa ele uma sumidinha, não pode sumir. O cara limpa a casa, o cara faz um monte de coisa aí pra gente. E você ficou reclamando porque ele sumiu? Não, sumir tudo bem, mas sumir sem fazer o almoço, o que você acha? Ele não fez almoço? Não fez. Irresponsável. Ah, eu vou ligar pra ele agora e vocês aí tudo sentados. O apocalipse vai acontecendo sem comida e vocês aí... Meu Deus do céu, que mundo nós estamos, que mundo nós estamos. Deixa eu ligar aqui pra ele. A loterna tá ligando. Vai com a lanterna. E aí, rolha de poço, conseguiu? Ainda não, Arnold, eu tô tentando. Uma voz aqui impediu que eu ligasse. Voz? É. O que que ela queria? Eu não sei, eu só sei que ela falou saldo insuficiente. Ah, pelo amor de Deus. Meu Deus. Me dá um cheiro aí, me dá um cheiro aí. Ei, você aí, me dá um cheiro aí, me dá um cheiro aí. Não vai dar, não vai dar não. Você vai ver a grande confusão. Eu vou beber, beber até cair. Duralice, você já voltou com essa conexão com o divino? Eu tava me conectando justamente com o divino. Peguei um gatinho divino. Ai, esse carnaval promete, viu? Promete. E daqui nove meses cumpre. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou subir pra ver qual vai ser a minha próxima fantasia pro bloco de mais tarde. Ai, meu Deus. O Mery Matoso, é o seguinte. Eu tenho uma sugestão que é a tua cara. Qual? Nuvem. Por quê? Porque é leve e tá sempre por cima? Não, quando o sol no dia fica maravilhoso. Ah, então você também podia se fantasiar de nuvem, que toda vez que eu olho pra você eu vejo um animal diferente. Whee! Skah! Podia dormir sem esse, hein? Falando em dormir, tô exausta. Américo, eu quero um copo d'água com gelo, rodelinhas de limão e folhinhas frescas de hortelã. Ô, Doralice, olha só. Eu sou casado com a sua sobrinha. Eu não sou até empregado, não. Casado? É. Será? Olha que com um telefonemazinho meu, você pode ficar descasado. Não, eu tô brincando. É brincadeira de carnaval. É brincadeira... Pra deixar que eu vou levar pra você o copo d'água. Ah, tá bom. Toma. Massagem nos pés. Ah, não, Doralice, aí já é demais, né, Doralice? Pô, tu tá me humilhando demais. Doralice, você que pega no meu pé não é o contrário não, tá? Trato é trato. Se destratar, tá ferrado. Ai, eu não joguei pedra na cruz, joguei outra coisa na cruz. Vem aqui, vem, mais aqui. Ai, mais pra direita. Meu Deus, Américo, como acredito no que eu tô vendo? Ai, meu Deus, como aperta pra desver, caraca! Eu nunca pensei que você seria capaz de uma coisa dessa, Américo. Nunca... Cris, não é nada disso que você tá pensando, Cris. Como que não? Eu vim com meus próprios olhos, Américo. O próximo sou eu, hein? Peraí, Cris. Não tem massagem nenhuma, não, tá? Eu tô cheio de serviço pra fazer, tô com roupa pra lavar. Américo, você tem que primeiro dar uma arrumada no meu cabelo que eu vou pra outro bloco. Ô, Doralice, eu tô cheio de trabalho, tô cheio de roupa suja pra lavar. Ah, você prefere lavar roupa suja agora ou mais tarde com a sua mulher? Você sente prazer em machucar e ofender as pessoas, não sente? Não, só sinto prazer em machucar e ofender você, as pessoas, não. Tá bom, então anda logo que eu tenho que trabalhar. Anda, Américo! Anda como é! Lerdo! Deu feliz!